Escuta, vai ser o maior termino de arrumar a cozinha, você vai transformar o arroz hoje ainda? Vou, vou transformar hoje, porque se eu não quiser, eu nem vou dormir pensando nesse bolinho Ah, então você vai fazer bolinho? Vou fazer bolinho, ahaha Hum, não, 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 tá Pensei que você ia fazer outra coisa, bolinho mesmo? É, é um bolinho diferente Ah, é? É, bolinho de arroz diferente Vamos lá então, tô vendo as coisas aí em cima Mas você tá tinhosa, hein? Ué, você me desafiou e eu não levo os atores pra casa Não, mas você tá muito, você tá muito topetuda Não, mas... Vamos lá então, ué O que, me conta, o que que você vai, que bolinho que você vai fazer? Eu vou fazer um bolinho de arroz recheado com banana Olha... O arroz com banana combina muito bem, né? Nossa... Eu vou fazer um bolinho de sal, farinha de trigo até dar o ponto Só o ovo aí Só o ovo Nunca fiz, mas eu acho que vai dar certo Topetuda, teimosa Mexe com quem tá quieto, né, Ricardão? Aí, ó E ó, que com sono cansado, ela fazendo eu filmar E aí, mano, você mexer com o meio do mundo O que você diz, né? Ah, pitadinha de sal Esqueci da pitadinha de sal Tá que tá no turbo querendo ver se eu Mas é bem Você é competitiva demais, anjo Mas é Você é muito competitiva Olha, eu conheço, a gente tá junto há mais de 20 anos Eu sei que você é teimosa, competitiva Mas aflorou em você uma competição maluca Ué, mas você me desafiou Por que que eu vou arregar? Tá bom, vambora Ó, o massa eu vou deixar assim Mostra a textura dela Não, eu acho que um pouquinho mais de farinha Tá meio grudentinho, hein O amido você já colocou, amor? Não, o amido é pra empanar Ah, pra empanar Eu não vou deixar ela duro, duro Mas nem muito mole Hum Já foi a farinha? Mostra a textura agora, por favor Vou Ah, pra pegar Tem muda na mão Eu vou ter que passar óleo pra enrolar Ah, você vai enrolar na mão Ah, não Tá certo, vem Essa aqui, como ela é mais fininha Eu vou cortá-la aqui no meio Eu vou fazer assim Cortou no meio e em três Não, vou cortar assim Essa aqui eu só cortei no meio Agora, essa aqui eu vou cortar em quatro Porque ela é grosso, né? E três também É, ficou menor Cortou em quatro e em três Aham Bota direito, amor Ah, tá bom Aqui assim, ó Muito bem E agora? Agora eu vou passar no óleo bonito Na minha mão Que eu sei que vai grudar Opa É bom pra enrolar Coloca a panela aqui E fecha Vai ficar tipo um croquetinho, ó Ó, bonitinho Que legal Colocou Fechou Ó, mas não é isso É minha teimosa, né? Então vai pro cheiro Ó, fechadinho Mas você é danado Por quê? Mas a tua competitividade Ah, na cozinha tem que ter a competição, né? É bom Mas você tá demais Ué E com isso, sabe que é bom? Hum A gente aprende a fazer coisa diferente E você, Sarodun, né? Tua saúde voltou, que é uma maravilha Nossa Senhora Nunca vi você tão Nunca vi você tão elétrica Tão Pra quem não tava andando Pra quem não tava andando Meu Deus Eu tenho que agradecer a Deus por isso tudo Opa, isso ficou quieto Pronto Ela é meio chatinha pra enrolar nela Eu acho que ela tem que lavar a mão Que ela ficou meio bonitinha E não tá enrolando mais Tá certo, amor Vai lá Lava a mão, vou passar a óleo de novo E continua enrolando O último ó Aí calculei mais Se não tiver errado Cordei bananhas demais A mãozinha Deve começar a empanar Tá bom Já lavou a mãozinha Já lavou a mãozinha E a banana que sobrou O que você vai fazer? Eu exagerei Cortei demais Eu vou empanar Ela e fritar também Não perdeu não Então tá Vamos lá Aqui Vou colocar o alinho Do que é o prato Vai colocar o que No prato, amor? O alito Dixon, por favor Sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor Vou pôr água aqui 50 ml, né? Isso Mas eu vou pôr aqui Pra ver quanto dá É 50 ml Agora Eu vou passar os bolinhos aqui Tem que pegar com o jeitinho, né? Passar aqui no alido É Ele tá muito brusca Hum Uma abenha assim, ó Hum Pode ficar Facinho, né? Oi, é Mas ficou Ele fica bem molinho, né? Aquela ali abriu Depois tem que fechar Bom, Anja Se derrota Pode vir um pouquinho Mais pra cá É isso, querida O pessoal Vem se fazendo, né? É mesmo, né? Vou cortar Tua cabecinha Ó Pega com o jeitinho Que ele fica bem molinho Coloca a colher Pra não ficar rolando muito Hum Coloco aqui Hum Essa carinha E dou uma apertadinha Nele assim, ó Ó Esse aqui Muito bem Muito bem Hum Continua o olhinho Nossa, o cara ficou bonito, hein? Ficou bonitinho, né? Cacatão Gente Já é meia-noite e quinze Não é nada Meia-noite agora Já? É E você terminando o bolinho Você é teimosa, Anjo Agora passasse Mãe A banana A banana A banana tem que dar uma boa apertada Nela assim Pra não soltar a farinha Que ela é mais lisinha, né? Se vocês cortarem a banana mais, ó Vai ter uma bananinha muito gostosa Tá? Tá 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 Olhinho quente, né? Tá Pode ser muito quente Por favor, ó Que fritura não pode ser o óleo quente mais, né? Uhum É o óleo que dá pra pôr o dedo e ali aguentar, né? Ah, tá É o seu aqui Virar ele, né? Uhum E um linhão Ficou bonito, né? Uhum Danada Fritinhos Fritinhos E bolidinhos Um ficou mais pior, um ficou menor Mas se fez Prontinho, amores Tá tirando o nosso último Nossa, anjo As bananinhas também tá aqui, tudo sequinha Agora eu vou contar um pra ver como ficou dentro, né? Vamos lá Missão dada, missão cumprida Isso mesmo E dá um cheiro isso aqui Tá parecendo queijo Olha, anjo Meia-noite e quarenta e nove E você terminou o desafio Fez Parabéns Isso mesmo Não te desafio mais Você é muito topetuda Eu devia ter batido uma costa pra você pagar a prenda Quem sabe a próxima? A próxima você vai ter que pagar a prenda Olha que a minha prenda ali é difícil, hein? Vamos ver depois, futuramente Isso mesmo Pessoal, faça o que fica Eu não sei se fica gostoso Deixa eu provar Hum Hum Misturou Banana Arroz E carne Coisa muito bom Acho que ela passa Que tá bom mesmo E se inscreva Comenta Compartilho Delice E vem pra família Zancari Vem ver essas doideiras que os Zé estão fazendo Os Zé estão doidos Agora Mas preciso terminar aqui pra ir dormir Então, pessoal Tchau 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 Tchau